Cada vez falta menos tempo para a gente embarcar e para o Matheus curtir a primeira viagem dele de avião. Tá perto, hein, Matheus. Qual é a sua expectativa? Eu confesso que quanto mais perto vai chegando, vou ficando mais nervoso, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Ele tá meio nervoso, né? Porque é a primeira vez que ele vai decolar. Mas aparentemente tá tudo certo. Aparentemente. Se quiser, eu posso ligar. Não, não fala assim que eu já posso ligar. Me passa tudo aqui. Galera, vocês pediram e nós estamos trazendo um vídeo de uma hora. É isso aí, galera. Vídeo de uma hora, porque nós estamos indo para um lugar muito maneiro, né, Rafa? Para um parque aquático. Um parque aquático. Tô empolgada, todo mundo animado, né? A gente já foi uma vez e foi muito bom. E dessa vez, vamos todo mundo. Então vai ser mais legal ainda. Só que daquela vez que nós fomos, nós não gravamos vídeo de uma hora, assim, mostrando como é exatamente tudo. Então vocês vão acompanhar tudo com a gente. Já deixa o like aí embaixo, né, Rafa? Isso aí, capricha no like. Não esqueçam que vídeo de uma hora meta é 100 mil likes. Então deixa muito like. É isso aí. E o Matheus vai viajar de avião pela primeira vez. Eita! Eu comprei isso. Eu tenho que estar nervoso, entendeu? Como será? Não sei. Será que vai precisar do saquinho do avião? Já pensou? Para, para ficar respirando assim, ó. Gente, para bater. Se ele precisar do saquinho, vai vomitar. Ai, para, gente! Toma, tem vomita. E se tiver turbulência? Começar a fazer assim? Eita! Mas você já está tenso ali. É tranquilo, é tranquilo, calma. Não, pior, tem gente que faz sujeitar com barulho, né? Quer pegar o saquinho de chá para respirar? Faz. Não parece silencioso, não, assim? Não. Ele tem que ter a dorzinha no ouvido na hora de contar. A dorzinha é torturante. Tortura. Fiquei sabendo que se o nariz estiver entupido é pior. Ih, vou tacar o anel soro. Vou jogar, tá aqui. É, gente. Gente, preparada. Então a gente vai mostrar tudo para vocês saindo daqui até chegando lá no nosso parque aquático tão esperado, porque nós vamos virar donos desse parque aquático. É isso aí, gente. Então já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque vai ter muito vídeo legal aqui de parque aquático. Então se inscreve agora. Vamos dar três segundos, né, Felipe? 3, 2, 1. Se inscreveu? Comenta aqui embaixo se você se inscreveu. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E você que já é inscrito, muito obrigado pelo carinho. Agora, Rafa, vamos para o aeroporto que a gente já está atrasado, né? Estamos atrasados. Bora, galera. Bora. Música A gente não vai aproveitar o parque aquático desde cedo. A gente vai perder um dia de gravação no parque aquático. Então a gente decidiu vir um dia antes. Então hoje a gente vai e vai para um hotel que é diferente do que a gente vai amanhã. Então tem bastante coisa para a gente mostrar para vocês. Tem muita coisa. E eu estou muito ansiosa para ver o Matheus. Gente, eu também. Eu também estou. Primeira vez. Eu adoro acompanhar as pessoas fazendo alguma coisa pela primeira vez. Eu também. E tipo assim, o Matheus tem muito medo de inseto, de bicho, né? É. E se ele tiver o mesmo medo que ele tem de inseto do avião? Não, acho que não. Acho que não, acho que não também. Vamos ver como é que vai ser, galera. Também estou bem ansiosa que está chegando aqui agora. E o Matheus está no carro ali atrás. Ela está vindo ali atrás. Eu estou com muita fome. Eu também estou com fome. Gente, também quero comer. Estamos chegando no aeroporto. Vamos lá entrar na sala de embarque. Já vamos comer porque a barriga está roncando. E aí, Matheus? Não, estou achando legal. O negócio é outro nível, né? Ih, gente. Acho que aqui já não pode filmar, mas... Estou filmando mesmo assim. É. Qualquer coisa pode ir ligado. Qualquer coisa pode ir ligado. Bom, agora a gente vai passar pelo raio-x e depois estamos na sala de embarque. É isso. É isso. Olha só. Estamos aqui no Duffy Shopping. E aqui vende muita coisa. E aqui nós estamos no Brasil, né? É tipo um gostinho de uma viagem internacional. Tem que esse daqui não é tão, não. Esse não é tão, mas é um gostinho, eu acho. Tem umas tecnologias. Gente, eu gosto muito dessa parte, né? Quando a gente não está atrasado e a gente quer matar um pouquinho o tempo. Eu gosto de ficar olhando, vendo as novidades. O que é que tem. Comprar um chocolatinho. Mas é que eu estou com muita fome. E eu tenho que tomar café da manhã, que eu ainda não tomei. Acho que eu vou logo almoçar, ao invés de tomar café da manhã. Mas você está falando que a vibe é shopping? É uma vibe shopping. Estou me sentindo assim. Olha como é que vai a esquina, tipo shopping. Aí ali ó, já tem um negocinho para comer aqui. É um shopping que depois... A gente tem que saber onde é que é a nossa porta de embarque, né? Acho que é 26, B26 não. Vamos comer antes. Vamos comer antes então. Vamos comer. Matheus e Giovanna estão no lanchinho. Eles decidiram lanchar e não almoçar, né? Por que vocês decidiram isso? Eu tomei café, então não estou com fome. Eu também tomei café, então eu estou, tipo, tranquilo, de fome. Aí eu comei um negocinho mais leve. Mas vocês pediam um donut também? Pediam um donut. É sobremesa, é sobremesa, é um donut. Stephanie pediu o que? Gente, eu pedi um almoço. Eu tomei café da manhã, mas estava muito cedo. E eu estou com medo porque eu vou três horas, né Felipe? Três horas de volta. Então eu estou com medo de não ter lanchinho. Aí eu vou almoçar. Pode ser. Eu também pedi almoço e a Rafa também, né amor? Também. E agora a gente pegou uma câmera. Que o Luiz vai fazer fotos minhas aqui no aeroporto. Para eu poder postar no Instagram. Então você que ainda não me segue no Instagram, segue lá. Rafaela Baltar e segue o Luiz também, que é lipbugu. Para vocês acompanharem todas as nossas fotos blogueirísticas. Bora, fio? Bora. Enquanto a gente espera a nossa comida, a gente vai tirar umas fotos. Olha só, a nossa comida já chegou. E ó, eu pedi um picadinho de carne com molho gorgonzola. Veio purê, feijãozinho coado e farofinha. O Luiz pediu calabresa, né amor? Só que veio lotado de cebola e eu não gosto de cebola. E eu também pedi guaravitom, né? Eu não sei se a moça vai trazer, vou pedir para ela. Moça, você vai trazer o guaravitom? Deixa eu ver se tá bom, gente. Vou provar, vou provar. Ele é só azeite, gente. Obrigado. Hum, nossa. É bom mesmo, jura? Muito bom. Prova o purê. Prova o purê. Eu não gosto muito de purê, Rafa. É, mas o purê tá gostosinho. E a farofa? Prova a farofa. Farofinha. Hum, nossa, farofinha bom. Aquela pronta, sabe? Bem temperada. Feijão coado com garfo. Feijão sem sal. Ai meu Deus, é bem. Prova. Vou provar. Bom. Gostoso. Arroz branco bom. E? Hum, gostoso. É gostoso. E o feijão? Prova. Bom? Prova sua agora, prova sua. Calma aí, gente. Que eu vou provar. A minha é igual da Rafa. É igual? Eu que dei a sugestão, né, Rafa? Foi mesmo. Eu ia pedir outra. É porque vem com gorgonzola, gente. E a gente ama, é. Tão falando aí de voo, hein, galera. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Pelo amor de Deus. Hum. Bonzão, né? Nossa, vale a pena. Vale muito. Vale a pena. É caro. Tudo no aeroporto é caro, mas olha, é muito bom. Vale a pena. Muito bom. Bora comer então, né, Mu? Bora comer. Já estamos na fila do embarque. Cada vez falta menos tempo pra gente embarcar. E pro Matheus curtir a primeira viagem dele de avião. Tá perto, hein, Matheus. Qual é a sua expectativa? Eu tô... Confesso que quanto mais perto vai chegando, vou ficando mais nervoso, entendeu? A Giovanna também falou que tava nervosa. Tô com medo. Tô com medo. Tô com aquele friozinho na barriga assim, sabe? A Giovanna não é a primeira vez dela, né? É, a Giovanna não. Já dei várias vezes. Mas ela tá com medo. Esté, tô tranquila, né, Esté? Tô tranquila. A fila tá aqui, ó, grandona. Mas daqui a pouco chega outra vez dentro do avião, né, Mu? É, eu tô ansiosa, amor. Não é isso? E assim, eu tô preocupada. Será que eu trouxe tudo de documento? Sempre rola essa preocupação. Já pensou? Esqueceu a identidade? Será? Deixa só conferir. Ah, eu trouxe. Eu também trouxe a minha. Não, tá vencida, mas eu trouxe. Serve, né? É um documento válido. Qualquer coisa tem a digital, né? É, eu também tenho a digital. Que mais? O Matheus tá perguntando se tem que mostrar alguma coisa, né, Matheus? Oi? Tava perguntando se tem que mostrar alguma coisa mais ou menos. É, tô... Tô... Quero saber como é que é o protocolo, né? Mas tem todo mundo alimentado, né? Alimentado. Tem todo mundo alimentado agora. É o quê? Pegar... Coisas pra fazer. É. Nem baixei sério. Nada. Não trouxe fone. Eu trouxe livros. Trouxe meu videogame portátil. Pô, tem como tu me emprestar? Eu trouxe livros. Quer jogar um X1? Fiz um Zada Mario Kart. Quais jogos tu tem aí? Eu não consigo editar. Mario Kartzada. Tem... Mario Kartzada. Tem Harry Potter. Tem Harry Potter, só que Harry Potter só dá pras duas. Gente, o Matheus tá entrando. Como é que ele deve tá, Rafa? Não sei, como é que ele tá. Como é que ele tá? É o cara dele, é o cara dele. Ele tá com uma cara de apreensivo. Ei, Matheus. Tem que estar ali com a mão dada pra ir jogando. Ih, estão de mão dada. Estão de mão dada. Estão de mão dada. Estão de mão dada. Parece uma coisa meio que de tensão. Estão fazendo a baliza. Estão fazendo a baliza. Estou um pouco de pés. Guarda a terra, relatório. Guarda a terra. Errado. Bom, isso tudo eu tô tranquila, né? É um pouco tranquilo. E fortaleza. Tô ansiosa pra chegar logo. É isso. Tá dando tudo certo. Duas. Normal, normal. Ele tá meio nervoso, né? Porque é a primeira vez que ele vai decolar. Mas, aparentemente, tá tudo certo. Aparentemente. Estéfi tá na janela. Mostra a Estéfi do visual lá fora. Ah. O céu tá azulzinho, né? Calou lá fora. Vamos ver como é que ele tá lá. A gente vai... Tá bonito. Tá meio bolado, ele tá meio bolado. Ah, ele tá, claro. Vai voar, Matheus. Vai voar. Vai voar, Matheus. Vai voar, Matheus. Vai voar, Matheus. Ai, parece que eu tô dentro de um brinquedo. Vai voar. Vua, Matheus. Vua. Vua, Matheus. Vua, Matheus. Ele tá desmaiando, eu acho. Ele tá desmaiando. Ele tá desmaiando. Ele tá desmaiando. Que caixão. Moleque, é muito maneiro. Daqui agora só para lá, né? Só. Tem aquele bagulho assim? Tem. Vou soltar no próximo. Tem mais. Não tem, né? Tem. Bom, já estamos voando. A experiência do Matheus foi boa, né? A gente tá aqui na decolagem ainda. E se tiver turbulência, a gente vai mostrar para vocês. Mas eu acho que é um voo Rio-Fortaleza. O tempo tá bom. Acredito que não vai ter turbulência. Ó. Ih, já começou a dar uma tremedinha, sabe o que eu falei? Galera, nós vamos pousar. Tá quase lá. O voo teve alguma turbulência assim. Fiquei com um pouco de medo. E aí, Matheus? Tudo certo? Tô um pouco apreensivo para a aterrissagem, né? Tá um pouco apreensivo? Tô um pouco apreensivo. Segura na mão de dedo e vamos. Não é Deus, mas é o amor da minha vida. Oh, meu Deus. Qual é a sensação? Pode me dar um spoiler? Não. Não tem spoiler. Eita. 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 Não, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom mesmo. O cara é bom mesmo. Vou elogiar ele depois no final. Vou avaliar ele. Avaliando pra cantinho. Vou deixar a avaliação lá depois. O cara é bom. Já chegamos aqui. Pousamos, gente. O voo, como eu falei pra vocês, teve um pouco de turbulência. Eu fiquei com muito sono. Então eu queria dormir e não tava tão assim forte. Mas até teve. Bom, a gente vai agora pro hotel, né? Acabamos de chegar. Vamos pro hotel. E só amanhã... O voo Latão 3410 com destino a Brasília. Última chamada para o bar. Com o voo número 23. Só amanhã nós vamos para o Beach Park. É, mas ainda tem hoje que a gente vai entrar num hotel diferente. Tem que procurar um lugar pra comer. Não sei se vai sair, vai no shopping. O que a gente vai fazer. Ai, vamos pro shopping. Vamos. Ai, vamos. Porque a gente pode encontrar algum fã de Fortaleza, né? Top, vamos. Acho que vai ser incrível. Ai, eu quero muito. Bora. E a gente volta quando a gente estiver saindo daqui. Conseguimos alugar um carro aqui. Então nós vamos pro hotel de carro. Olha só. Uhul. Tem bluetooth, pô. Ih, gente. Não sei. Não sei. Vamos tentar aqui. Tem que procurar. Chegamos aqui no nosso primeiro hotel, né, Rafa? É, gente. Esse é o nosso primeiro hotel e a gente tá com muita fome. E esse é o nosso carro por fora, ó. Vocês viram por dentro. Agora eu tô vendo por fora. Só que tá escuro, né, gente? E a gente vai conhecer o nosso apartamento junto com vocês. Vamos. Esse daqui a gente nem sabe como é, né? Vamos conhecer o aeroporto? Não sabemos. Bora. Gente, nossa 201. Nós estamos subindo as escadas em busca do nosso apartamento. Eita. Parece que tem que colocar a senha. Vamos lá colocar a senha. Acho que pessoas moram por ver, né? Não. Eita, legal. Não abre, não. Calma, calma. É incrível. Abriu, galera. Abriu. Chegamos, né? Primeiro apartamento. Oi! Que fofinho! 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 Mas deve ser que não está! Meu Deus! Tem que ter cuidado! Vou botar isso lá na mansão! É uma indireta granzona! É uma indireta brava! Ó a geladeira! Eu achei que ia vir abaixecida! Eu também! Eu ia vir refrigerante com preço! Que fofinho! Bolezada! Uh! Na cozinha! Super pra mim! Casa! Mas lembre-se que não está! Olha! Maneiro! Olha o banheirinho aqui! Vamos ver os outros cantos da casa! A gente tá na cozinha! Bonito, né? Show de moto! Tem filtro! Que fofinho! Não precisa nem comprar água! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Café da manhã! Meu Deus! Que fofinho! É meio... Meia terrorizante achei! Eu achei que fosse alguém! Vocês me acordaram ia ser como maçã! Moleque! Se eu estiver dormindo ia escutar esse sino! Já é! Deu ruim! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Dois quartos! Ei! 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 É banheiro isso! Gente! Tem um banheiro aqui! Está com cheirinho de limpeza! 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 Esse produto é um quarto! Olha! E tem chocolate galera! Ah não! É sabonete! É sabonete! É sabonete! É a fome que faz isso! Ah! Esse sabonete está igual dos chocolate mesmo! Olha essa decoração! Que legal! Bem traiana! Bem traiana! Bem traiana! Maneiro aqui! Tem uma arte ali né? Tem uma arte! Tem uma arte! Acho que esse daqui vai ser outro quarto né? Vamos ver! Olha! Outro aqui ó! Já uma coisa mais... Pô! Decoração é boa! Decoração maneira! Outro com sabonetinho! Que parece chocolate! Hum! Que vontade que eu estou! Tipo! Um sabonete! Um sabonete! Eu também achei que fosse chocolate! E esse deve ser o último! O último! O último! Essa é a Master! É a Master! Ah! Legal! Olha! Olha! Tem várias coisas na piscina! Gente! Partiu piscina! Piscinada! Piscinada! Gente! Tem uma piscina ali aberta! Fica aberta 24 horas! Gente! Olha a varandinha! Amei muito! Caraca! Maneiríssima! Como é que abre? É isso mesmo! É pô! Joga pra cima! Joga pra cima! Vai! Joga então! Joga aí! Ou pra baixo ou pra cima! Gente! É uma vibe! É uma vibe nova! Achei bem praia! Aí! Olha! Porque ficar perto da praia é oxida! Olha gente! Amei essa varandinha! Caraca! Vibe! Olha! Gente! Muita vibe! O clima é bom! Meu Deus! A praia é ali galera! Olha ali a praia! Que dia vai ficar lindo! Vamos mostrar pra vocês de dia! Amanhã a gente vai mostrar com certeza! Eu vou acordar 6 horas amanhã pra aproveitar bastante! Quem mais? 6 horas! Seis horas! Seis horas! Uma estrela só não é costeiro! O pessoal tá olhando a gente! Não entendendo nada! Aquele pessoal maluco! Chegou! Maneira tá! Uma vibe! Mas deve ter! Sabe que tem um ganchinho? Claro! Bem blogueira! A gente tem que sair daqui 11 horas amanhã pra ir embora! Tá! E aí? A gente vai pro Pit Park! Isso! E já tem uma conta de luz aqui também! Bacana! Pinta-se em casa! Mas lembre-se que não está! É! Então a conta de luz! É! Top! Tem um painelzão! Um painel! A televisão tá no plástico! Vamos tirar o plástico! Não pode né? Melhor não! Tente se sentir em casa! Mas lembrar que não é sua! Porque se fosse minha já teria tirado o plástico! Se o plástico já... Já teria... Gostei gente! Gostou Rafa! Gostei! Qual que vai ser o nosso quarto amor? O Master! Eu gostei do Master amor! Gostei desse amor! Gostei desse amor! Porque tem banheiro! Gente! Eu tô com fome! Vou pedir uma pizza! É que não é uma coisa bonita! A decoração é muito bonita! Gente! Se é um apartamento não tem café da manhã! Não! Não! Como vai ser amanhã? Eu já tô preocupada! Eu acho! A gente tem que sair pra comprar algumas coisas galera! Hoje não! Não! Eu iria simplesmente amanhã acordar cedo! Vai no lugar! Come um pomozinho de queijo! Uma padaria! Uma padaria! É isso! Uma padoca! Uma padoquinha! O máximo que a gente tem que comprar é uma garrafinha d'água! Tem água aqui! Tem água! Então vamos comer alguma coisa aí! Amanhã... Padariazada! Bom! Então agora a gente vai procurar um lugar pra comer! Daqui a pouco a gente volta pra mostrar aonde a gente vai! Olha só essa parte aqui gente! Que é a parte da piscina desse condomínio né! Também é bem bonita! Uma piscina maneira! Tem uma ponte aqui! E a piscina vai até lá embaixo! E a gente tá esperando a nossa comida! A piscina tem o formato de um violão né! E é! Tipo violão né! E a gente decidiu não sair porque já tava muito tarde! A gente pediu comida né! O que vocês pediram? Vai! Fala aí! Eu pedi camarão com a Stephanie! Uma sobremesa deliciosa! Uma sobremesa muito boa! Qual é a sobremesa deliciosa? É um bolo com pavê! Que vai ser compartilhado com todo mundo né! É porque é uma apatia pra gente dividir! O sabor da nossa? Claro! Vocês! Bom! A gente pediu uma pizza né! Opa! É pra gente pedir! Gente! No lugar que a gente pediu não vendia pizza pequena! Só vendia pizza gigante! Então eu comprei! Pensou no que? Nas comidas típicas a pizza de carne de sol! Caca! Pô! Você tá falando a mesma coisa que carne seca gente? Comenta aí! A carne de sol ela fica no sol! Ela fica no sol! Não! É sério! É sério! Procura! E eu pedi um pastel de chocolate! Maneiro! Com M&M! Sério? Carne de sol! Vamos ver! A diferença! A carne de sol denominada também carne de vento e carne do sertão é um método de conservar alimentos de origem animal salgando-se e secando-se em local coberto e bem misturado! Ou seja! Carne em geral bovina! Coisa linda! Apesar do nome não é exposto aos raios solares! Ué! Caralho! Que decedente! É que eu consegui imaginar um varal! Eu também! Machuquei! Machucou! Pisou no pé! Eita pisou! Deu ruim! Sai daqui ó! E a treta! Foi longe! Eu pedi gente! Eu pedi churrasco e também um açaí! Churrasco! Vamos ali gente! Porque ali é bem... Logo a praia já é ali! Vamos dar uma olhada! Ih gente! Tá aberto! Tá aberto galera! Que babado! Olha aqui! O portão tá aberto! Alguém passa por esse portão? Vai já! Vê se tu consegue! Não passa! Não passa gente! Não passa! Não passa aí! Não! Tô olhando o vôlei lá pô! Que vôlei vada! Eu não vou ali! Na praia ali galera! Vamo lá pô! Tá ventando bastante! Será que a jogou na passa? Ih! Jogou na passa! Meu peito desalou! É da normal! E fecha! Aí tem que pular! Gente ventinho aqui muito bom! Muito bom! Gostoso! Agora vamos esperar a comida chegar e a gente volta pra mostrar pra vocês essa comida aí que a gente falou né Rafinha? É isso aí! Bora! Agora! Assim que a gente chegou em casa os motoboys estavam na porta esperando né? Estavam esperando a gente! Estavam esperando a gente e chegou o meu açaí! Só que um detalhe! Não é um açaí igual do Rio! Que tem batido assim com né? Com Guaraná! Azucar pra caraca! Não! É um açaí de verdade! Aquele açaí que é pura! A gente vai provar! Tá todo mundo aqui pra provar! Gente eu provei já então eu não vou provar de novo! Olá! Moral! É ruim não é? É ruim não! Nem tem açúcar! Nem gosto! Nem gosto! Não tem gosto! Taca essa calda aqui e come o que der! Taca! Vou comer só a calda! Pô essa calda não é suficiente não mano! Guarda isso na geladeira no freezer! Amanhã a gente compra um morango! Uma banana que bate! A gente bate! É isso que a gente vai fazer! Gente eu não gosto muito! Não é ruim! A gente vai falar o que a gente vai fazer! Mas é porque eu gosto muito duro! É que gostou da calda! E olha só gente! Vem aqui pra cozinha! O nosso prato de tamarão chegou! Ih! Agora é coisa boa! Vem Stephanie! Vamos ver! Ajuda aqui! Caraca! Eita! Caraca! Eita! Meu Deus! Não! Que isso Stephanie! A gente mandou muito! Dias de muita glória! Isso aqui só pode gerar o comer! Caraca! Caraca! Bonitaço! Caraca! A gente arrasou! A gente arrasou o nosso pedido! Parabéns a nós! E quanto isso falta a comida do Matheus e Giovanna e do Luiz! É! Mas eu e Stephanie arrasamos! Minha primeira parte da comida já deu ruim! Vamos esperar o resto! Vamos ver se o churrasco impressiona ainda! Pois é! A comida do Luiz chegou! Ó! Parece mesmo! Não dá não! Fui tenta pegar ali ó! Veio regado! E minha pizza! Minha pizza não chegou até agora! Minha pizza! Tá indignado! Tô indignado! A Giovanna tá indignada! Eu tô tentando entrar em contato aqui! Olha só! A carne dele bonita! Bocha o ponto aí! Tá bonita! Bocha o ponto da carne aí! Pô! Tá bonita mesmo! Ó! Peraí Matheus! Peraí! 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 É a carne de sol! É a carne de sol! É de sol! É de sol! É de sol! É essa daqui também! Olha! Dá uma patatinha pra ela! Tô com uma peninha dela! Essa é de quê? Matheus? De sol também? De sol! Essa é de lua ou de sol? Matheus! Esse é de lua? Matheus! De lua! Olha a cara da Stephanie! De quem já comeu! De quem já tá felizando! Tem uma paz, né? A gente pagou 30 reais de entrega. Mas valeu, porque a gente não tá passando por esse sufoco aí. Nós fomos as primeiras a receber. Isso mesmo foi rápido, gente. Valeu a pena. E, galera, depois eu pedi uma água e a água chegou antes da comida deles. Tipo assim, eles foram todos felizes. Abriam a porta e era só água. Tadinhos. Olha, Giovana, faz muita peninha. Pega aqui, Giovana. Tem batata, tem carnes. Pega as carnes de sol, pega as carnes de sol. A carne de sol, a carne de sol. O meu lindo também pediu feijãozinho, né, Amanda? Ah, ele é muito peach. Meu Deus. Aham. Parabéns, parabéns. Aham. Pediu uma Pepsi. O que é isso aqui, Muna Splash? Pô, esse aí é o... é a salada. Saladinha, pô. Salada. Baneiro. Que negócio é esse aqui, Mane? Caraca, é o Vinagrass. É um molhinho de ar. Caralho, é foda. Como colocaram uma salada? Achei bonito o salado dele. Tá gostosa. Ah, achei bonito também. Será que é seguro? Ah, sim. Salada seguro nunca é, né? Nunca é. Nunca é. Salada na rua é meio coisa, mas eu como assim. Alguns restaurantes que eu confio, eu como. Pô, vai estourar a salada. Gente, o que é que você fez? Fez besteira com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. O que é que você fez, Felipe? O que é que você fez isso, hein? O que é que ele fez, gente? Alguém? Tu não tá vendo que tá sendo molhado? Mas por que que ele fez isso? O que é que ele tentava fazer? Feijão. Feijão. Nossa, o feijão é preto ou? É feijão carioca. Ué, a gente veio do Rio pra Fortaleza. Nossa, Felipe, o feijão tá horrível. Pô, tá água pura, hein, Padrinho? Nossa, mexe aí. Caraca, que isso, gente? Não, vai, vai, não, não. Calma, 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 mexe, mexe, mexe. Que sacanagem. Gente, deixa eu falar uma coisa. Mas tem lugares do Brasil que feijão de férias é íntimo. Não, gente. Nenhum lugar do Brasil a gente comeu feijão desse. Tudo respeita estabelecimento aí, mas... Deixa eu ver. Não, é realmente. Não dá pra falar. Boa noite. Ligar aqui pro motoqueiro. O cara falou isso no chat. Aqui pro motoqueiro. Pra ver se tá igual, se as vezes daí tem diferença. Você pediu sem caroço, a mulher deve ter passado... É merda, Maria. Ela deve ter botado água. O cheiro tá ruim. Moleque, o gosto tá ruim. O gosto? E você botou o outro cachorro. Meu Deus! Não, com todo respeito, se tá parecendo água de risco, Maria. Gente, não é feijão. Eles tomaram outra coisa. Não é feijão. Não, gente, isso não é feijão. Calma aí, deixa eu... Gente, tem um caroço de feijão aqui dentro. O cheiro tá ruim. Que cheiro... Gente, não é feijão. Tá duvidoso, tá duvidoso. Isso não é feijão não, gente. É feijão. Não, não é feijão. Aqui, se tu jogar aqui, tu caça alguns, olha. Deixa eu cheirar, tá gente? Dá um cheiro, dá um cheiro. Dá um cheiro. Ah, já sei, gente. Tem cheiro de pimentão. No Rio a gente não bota pimentão no feijão. Alguém coloca pimentão no feijão, acho que não combina. Gente, no Rio a gente não come feijão carioquinha. Carioquinha. Carioca a gente não come. Não, eu como. Não, eu como. Mas não é no dia a dia. Mas é feijão preto. Feijão preto, é verdade. Está aguado. Mas, assim, se for no restaurante e tiver carioquinha, eu pego. Carioquinha, pô, bom demais. É bom, é bom. Não é o feijão carioquinha que a gente conhece, não. Mas, pô, feijão carioquinha é bom. Não é assim água, não. Ai, quase que eu derrubo em tudo certo. O Luiz vai confundir essa calda aqui do açaí com feijão. Ai, meu Deus do céu. Vai virar esse negócio. Coitado. O cara falou assim, ele falou exatamente assim, ó. Ligar aqui pro motoqueiro. Ah, pera. O cara do restaurante vai ligar pro motoqueiro. Mas fala assim, me passa o número, amiga, eu ligo. Vou falar aqui, calma. Se quiser, eu posso ligar. Não, fala assim que eu posso ligar. Me passa o número que eu queria. Me passa o número que eu queria. Comer um salgado só, né? Não é. Desde a hora que a gente chegou na hora que a gente falou. Comer um salgado só. E aí? O salgado do Donald? Não, o Donald eu não comi. Foi o Matheus. Matheus? Não, mas eu dei um pedaço pra ela. Porque ela não gosta de dois. Não. E aí, eu quero comer o meu pastel de M&M. Tá demorando duas horas. E aí, a gente quer chegar e ser ruim. Igual o açaí do Luiz. Sim, sim. Igual o feijão do Luiz. Tá, só que isso deu banho. Eu despedido. Eu desgosto. Não, a gente tá muito feliz, graças a Deus. Então vai se comendo com o camarão. Vamos lá, cara. Vamos com o camarão. Vamos lá. Toma com o Laramini. Toma com o camarão, vai. Luiz tá tentando achar alguma coisa. O que você tá procurando, amor? Guardanapo. Não tem? Não tem guardanapo. Luiz não consegue comer sem guardanapo. Pega o papel higiênico, Felipe. Ih, dá. É agora, é agora, é agora. Esse é o momento, esse é o momento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, obrigada. Então, o açaí! Caralho, uuuh. Meu Deus. Meu Deus. Eu fiz de agora. Ai, que sacanagem. Não, gente. Caraca, o açaí chegou. Luiz pediu uma outra açaí. Eu tô chorando de fogo. Eu queria um pastel de M&M, eu vou ligar pra ela de novo. Eu pedi uma pizza de metade carne de sol, porque eu estou no Ceará, então eu quero comer algo do Ceará. Metade peperoni e catupiry, por quê? Pô, essa parte tu não falou pra mim, não? É verdade. Pô, caraca. É uma área secreta, pra fazer surpreender, mas agora eu tive que revelar. Essa parte eu quero. Pode comer, gente, fica à vontade aqui. O problema é que tem que chegar, tem que chegar com o negócio, o cara não responde. Mas o Luiz já tá ficando mais feliz, ó, o humor dele assim, melhorando. A Giovana deve estar com muita raiva ali. No moral, nem fala tudo, não. Nem pode falar, não, não, não. Matheus, mais ou menos, porque o Matheus tá beliscando. A Giovana só ficou igual amassada. Pega aqui, ó, uma linguiça, eu cheio de ódio. Eu não estou até o tempo todo falando, pega aqui, pega aqui. A gente quer ajudá-los. Gente, quem quiser, tem camarão na riladeira. Pega ali uma matadinha, ó. Eu aguento mais com a matadinha. Tem um feijão carioca. Pô, eu queria comer minha pizza assistindo o Big Brother. Vai começar daqui a pouco. Ia ser bonzão aqui, ó, pá. Tá dizendo que a previsão de entrega tava pra que horas? 9h46, já são 10h06. O meu e o da Stephanie, a previsão de entrega era pra 10h10 por aí. Chegou 9h. Foi os 30 reais mais bem gastos da nossa vida. Se eu chegar, vocês me chamam, tá? 30 reais na faixa de entrega? 30 reais, mas foi a primeira. Pô, 30 reais se o cara entregasse rápido também. Caraca. A gente falou, 30 reais é o preço da nossa pizza. Sérgio. A gente pediram lá do shopping. A minha entrega é grátis. Mas a gente comeu, a gente tá feliz. A gente vai trabalhar, a gente vai ver Big Brother. A gente vai ver o Big Brother feliz. A entrega foi grátis. Não, a entrega aqui não chegou. Não chegou, hein. É por isso, os caras, os motoboys, tá trabalhando já cheio de ódio. Cheio de ódio novamente. Cheio de ódio. Pô, a nossa a gente ficou assim, a gente ficou na dúvida, galera. A gente pensou assim, será que a gente muda de restaurante? O cara falou, ok. Ele vai me mandar o número de restaurante. Não, o feijão é um pouco impressionado. Eu vou até pesquisar como é que a galera faz o feijão aqui, porque... Não, gente, ele não é. O feijão aqui tá de rua, né? Assim não. Pô, a gente já veio pra cá outras vezes, gente. É a quarta vez que a gente tá aqui. A comida daqui é muito boa. Esse feijão aí não ficou mal pra vocês, primeira impressão, mas nessa não. E a pessoa vai ver a notificação, você recebe o Matheus, ó. Vídeo cancelado. Tá, não vai ser possível... Não. Bom, gente, só no vídeo de uma hora vocês veem na íntegra, né? Tudo que acontece aqui, os perrengues, tudo. A gente se divertindo, a comida que não chega. Porque geralmente os vídeos de vlog que a gente faz, né? A gente já corta quando chega toda a comida. Mas vídeo de uma hora é legal porque a gente mostra tudo mesmo. Se vocês gostam do vídeo de uma hora, deixa muito like. Não esqueçam que a meta é 100 mil likes. Então, se você descer um pouquinho a tela, olhar, ver aqui, ainda não bateu 100 mil likes, deixa o like e pede pro amigo seu também deixar o like. E o Luiz, ó, tá comendo, né, amor? Tá ficando felizão. Matheus tá um pouco chateado. A Gi foi pro quarto. Ela tá chorando lá. Eita. Ela tá um pouquinho indignada, gente. Bora esperar, né? Quando chegar... Eu acho que quando vai chegar, gente. Se chegar, a gente vai mostrar pra você. Se chegar, a gente vai mostrar pra você. Não, se chegar, a gente vai mostrar pra você, Paula. O pé. Ai, não, tá aqui. Não, não, Felipe. A gente vai estar aí o tempo todo. Mas tudo bem, gente. Bora esperar. Daqui a pouco a gente volta com a pizza. Eu quero ver essa pizza. Boa noite. Valeu. Muito obrigado, irmão. O que você vê isso aí? Ela tá chorando, cara. Graças a Deus. Gente, ela é pastada. Olha. Ah, tá dormindo? Olha. Gente, o que é isso? É um pastado. Caraca, moleque. Eu também que você pasta... Mas é um filete. Não, mas vai puxando, hein. Vai puxando, hein. Eita. Eita. Caramba, vai. Vamos pastar o zon. E ela já comeu a sobremesa. Calma, calma. Já vai fazer o... Calma aí, galera. Eu tô com a expectativa. Ela tá bem quente. Não, o cheiro tá bonzão. Ela tá quente. Essa pizza é pra mim. É oito pedaços. Olha. Conta, mas tá cheiroso. Tá bonita. Hum. Olha a carne de sol. Não, valeu a pena. Carne de sol. Tá maneiro, pô. Valeu a pena. Graças a Deus. Esse aqui é o meu pedaço de amanhã do café. Então, cofé ali, né. Meu café de amanhã. Vamos ver ali. E ó, mas ó, queijo coalho, hein. E eu pedi pra não botar a azeitona, não botaram, hein. Bom, bom. Cinco estrelas já dá. Cinco estrelas. Não, dá quatro. É, pô, atrasou. É, pô, atrasou. É, pô, atrasou, né. É, pô, atrasou. É, pô, atrasou. O meu pastel é meio pastel só. Deixa eu ver teu pastel. Se fosse um pastel do Rio, ia ter mais dois dedos de com a... Com certeza. Mas não dá mais dele também. Mas ele é comprido. Ele é comprido. Mas é bom, é bom. Nossa, ela come um pedaço enorme. Fiquei chocada. Hum. Ó, vai recheado. Eu achei que ia vir tudo vazado, não veio. Atrasou, mas chegou quente. Demorou, mas, pô, chegou quentinho. Chegou quentinho. Chegou, ó. Sente a temperatura. Ih, temperatura perfeita. Eu acho que quem atrasou não foi o entregador. Foi a pizzaria. Eu acho que foi a pizzaria. É, eu também acho. Pô, o entregador, pô, ele é meio bonitinho. Gostei dele. Pô, legal. Ele era bonitinho ou não ganhou? Ele era bonitinho. Ele tinha um corte meio na régua, assim. Legal. Boa observação, boa observação. Bom, agora só falta começar a BBB. Todo mundo já tá alimentado. Hoje é dia de formação de paredão, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Provavelmente a pessoa que entrou no paredão já até foi eliminada. Porque o vídeo de uma hora demora um pouco mais na edição, né? Então... Mas hoje estamos assistindo esse vídeo aqui no domingo de formação de paredão. E quem tá querendo BBB RL, comenta aí. Comenta aí. Eu quero BBB RL. Bom, gente. Nós comemos. Comemos muito. Vimos BBB, que a gente tá vendo bastante, né? A Rafa tá quase dormindo aqui. E já são duas horas da manhã, né? Duas horas da manhã. Amanhã a gente quer acordar oito horas da manhã pra tirar fotos aqui nesse condomínio, nesse resort. Sim. Pra postar no Insta. Pra postar fotos. Segue a gente lá. Porque amanhã, onze horas, a gente tem que ir embora pra ir pro outro hotel do Beach Park, né? Isso. Porque a gente vai ficar na terra do Beach Park. E aí a gente vai começar a gravar vários vídeos no Parque Aquático, vai ser incrível. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo de uma hora, né? E amanhã tem mais. Então, até amanhã no piscar de... Olha isso. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha só, todo mundo já acordado de biquíni. É isso, gente. Praiou, piscinou. Praiou, piscinou. Bora tirar foto. Com certeza. Alimentar de redes, né? Sim. Tem que alimentar. Quem segue vai ver, né? Só assim pro feed dar uma... Dá um outro feed. Mas a gente tem 30 fotos até. Tem 30 fotos, Matheus? Me segue aí, me segue aí, rapaziada. Vou dar um alimentado no feed agora. Fotos praianas. Só quero ver. Só quero ver. Vamos ver como é que tá o dia aqui em Fortaleza. Que dia lindo. Bom dia a todos. Olha eu, gente. Maquiada, né? Acordei assim. Claro que não, gente. Fiquei horas maquiando antes de aparecer esse vídeo. Mas por quê? Porque eu vou tirar foto também. Cadê Stephanie, gente? Stephanie... Está uma diva de Hollywood. Gente, estou aqui alimentando minhas redes. Gente, olha como ela alimenta as redes dela. Estou deitada. Deitada. Alimentando minhas redes, querida. Querida, por que você ainda não tá maquiada? Deixa eu ver. Por quê? A beleza dela é natural, cara. Ela não faz. Ela não faz. Só um batãozinho. Só um batãozinho. Só um batãozinho. Eu aqui passei um... Um quê? Um corretivo, um blush, uma base, um batom, uma coisa de sobrancelha, um contorno. Mas, gente, é isso, entendeu? Tem gente que nasce com a beleza natural. Tem gente que faz e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? A gente vai agora tirar a foto, galera. E provavelmente essa foto que a gente vai tirar já saiu no feed. Então vai lá curtir e fala, eu vim do YouTube. Eu só quero ver, gente, se vocês vão lá mesmo. Vou dar coração. Vou dar coração. Vou ficar de olho e vou dar coração. Bom, bora, gente, tirar fotos? Bora, bora, bora. Bora, bora. Agora a gente tá indo na praia, gente. A praia é bem pertinho. Como eu mostrei pra vocês, né? Ali da varanda dá pra ver a praia. E é bem pertinho, a gente tá chegando. Ó, o Felipe tá tirando fotos das tetas. A pose da gata. E olha ali, gente, a praia. Tcharam. Bem perto, né? Olha só, vamos ver como que tá a água, né? Vamos ver. Reladinho, mas tá boa, tá boa. Tá, tá bem boa, pô. Dá pra me arrovelhar muito aqui. Ah, mesmo. Vale a pena. E a gente viu que tem um barco ali, ó. Que dá pra tirar as fotos também. O cenário todo praiano. Em que praia é que você vai, que vai ter um barquinho assim. E daqui a pouco a gente vai chegar lá no parque aquático, né? E a gente vai mostrar pra vocês, é claro. Tudo. Galera, a gente resolveu entrar no marco, porque tá muito calor. Então dá um mergulho, a água tá muito boa. Sendo que a gente já tá na hora de sair do hotel lá. Então a gente vai rapidinho aqui uns 10 minutinhos e 5. E voltar pra hotel pra gente partir pro parque aquático. Vamos, Rafa! Uh! Pode ir arrovelhar também, Rafa? Não, só vou filmar. Pode filmar. Ali, gente, é Stephanie, a gente tá mais atrás. E o Matheus e o Luiz. Então, um pouco mais. Acabamos de chegar aqui no parque. Estamos aqui no sul. Chegamos. E vamos pro parque, né? Sim, com certeza, pô. Aqui a gente já vê que é um lugar bem bonito, né? Bonitão, ó lá, gente. Tem um jardinzão ali, ó. Tem um spoiler já ali. Aquele não vai com tudo. Aquele é muito maneiro. Ele já conhece os brinquedos, né? Ele já conhece. Ele já tem experiência. Tem experiência. A gente não. A gente é a primeira... É o primeiro contato. É a primeira vez de uma estacionada de avião. É a primeira vez de uma estacionada de parque aquático. A gente não vai estacionar, não? Não, primeiro a gente vai levar as malas. Ah, achei que dava pra levar por ali mesmo. É, porque eu pensei assim, cara. Deve dar pra levar por ali, né? Pelo estacionamento. Não sei. É, eu achei que dava. Mas eu acho que o moço vai levar. Então, acho que eu posso ir lá estacionando, né? Vamos lá comigo, então, mesmo. Ah, então vamos. A gente acompanha aqui as malas. Tá, fica com a Stephanie. A gente já se encontra. Show. Estamos procurando, né? O nosso quarto. Bom, a moça falou que tem que seguir reto, virar. Falou que era pra subir o elevador, que o nosso é no terceiro. Ih, olha, tem quatro. Ih, é, dá pra gente jogar futebol, vôlei. Olha a piscina ali, gente. A piscina. Olha a piscina ali. Gente, eu quero ir pro parque. Também quero ir pro parque, velho. Eu quero ir descendo aquela boia. Também, tô muito animado pra ir pro parque. Ih, gente, foi direto. Aí, chegou. Aqui é a 2, 2? Ah, a gente tá no 2. Olha a coisa aqui, gente. Musiquinha. Você quer de elevador? É meio de... Música de ultrassom, sabe? De grávida. Sério? Sério, antigamente era assim, de uma fita. Aí, tipo... Não, não. Aí mostrava a barriga da mãe. Sabe? Eu achei a música relaxante. Obrigada. Obrigada. Já tomamos um spoiler? Incrível. Spoiler? Já teve um spoiler? Incrível. Incrível. Incrível, perfeito. Maravilhoso. 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 Tá aberto? Por favor, me faça as obras. Por favor, gente. Ai, gente, tô animada. Vai, 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 câmera. Vai, vai. Vamos ver todo mundo junto. Olha que fruta. Retalhe. Frutas reais. Frutas reais. Tem frutas reais. Reais. Tem toalha personalizada. Toalha personalizada do Beach Park. Gente, olha a vista. Olha a vista. A vista. Olha, dá pra ver o mar ali, galera. Dá pra ver o mar lá embaixo. A gente vai fazer uma rede pra botar aqui? Perfeito, né, Seria? É perfeito. Nossa, tem até o negócio. Pô, galera, na moral, a gente tem que aprender que quando a gente vier pro Ceará tem que trazer a rede. Todo lugar tem que trazer, porque já todo lugar tem, cara. Verdade. Pô, tamo dando mole, cara. Tem uma toalha personalizada, gente. É presente do Beach Park. Pô, não perda o nosso, pode levar a toalha, galera. Gente, é presente. Tem que colocar o cartão pra acender, galera. A gente tem que tirar o lance aqui, ó. Tirei, tirei. Gente, é um quarto meio estilo Moana, assim, uma coisa meio... Coisa bem praiano. ...rushy, pra praiano. Praiano, bem praiano. Praiano, de verdade, olha só esses pisos. O sofá, o sofá é uma cama. Maneiríssimo, maneiríssimo. Isso aqui é uma cama. Uma cama. E, né, eu tô meio suja de praia, então vou respeitar aqui o quarto dela. Vamos respeitar. Senta na cadeirinha, na cadeirinha. Olha, se quiser fecha aqui também pra ter privacidade. Aqui quase dormiu uma pessoa. Ah, é verdade, é uma cama, é uma cama. Também é um sofá. Não sei, eu falo um pouco à noite. Nossa, que me encerrou. Posso assustar a minha amiga. Ai, tem coberta. Gente, foi ontem. Onde a gente tava, não tinha coberta. Era o meu sozinho. Mas eu não senti frio. O parque aquático. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, a gente vai almoçar antes de ir ou não? Não. Eu acho que a gente podia ir depois almoçar, né? Depois que almoça, né? O almoço é até que horas. O almoço vai a tarde toda. Mas a gente pode sair e entrar, sair e entrar. Pode sair e entrar do parque. Quantas vezes quiser. Ah, então. Então pode. É de boa, galera. A gente parquizou, galera. Então bora pro parque, gente. Galera, agora a gente vai terminar esse vídeo uma hora. Porque vamos começar o vídeo de 24 horas no parque. Ei, 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 ei. O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Partiu parque, gente. Então acompanha no próximo vídeo. Já se inscreve no canal, né? Pra não perder. Porque vai ter muito vídeo aqui do Beach Park. Vai ser incrível. Capricha no like aí embaixo. Se inscreve no canal também. E agora, vamos pro parque aquático. Não esquece de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.